Não, aqui a gente ia te falar, tô iniciando esse vlog dentro do banheiro, porque eu tô muito atrasado e quando eu colocar a mão na tela e sair, eu vou tá pronto pra ir pro shopping. Você tem que colocar a mão, nem tão bom. Pronto, devidamente arrumado, fiz até a barba, ó meu filho, você não viu nenhum pelinho aqui, na verdade tá no bigode, tá vendo, mas aqui não. Pra essa missão de ter conseguido uma sala de cinema só pra mim, valer a pena, eu tive que chamar um amigo ou uma amiga minha. Como é que eu ia ficar assistindo um filme no cinema sozinho, tipo assim? O cinema inteiro só pra mim e eu assim? Por isso que eu chamei a Marina, eu tô passando na casa dela agora, falei assim, arruma aí que a gente vai assistir um filme na sala de cinema, é só nossa. Ó porque ela topou, né? Porque qualquer pessoa do universo toparia. Então a Marina já tá pronta, eu vou passar na casa dela. Vou passar na casa dela, vou pegar ela, a gente vai comprar alguma coisa pra comer lá no shopping mesmo. E a gente vai assistir um filme. Uhul! Uhul! E aí? E aí? Animada. Olha só. E a sandália. O meu curativo. Ficou bom, né? Então tem. Estilo. Quem tem, quem tem, tem. Quem tem, tem. Uma pena. Acabamos de chegar no shopping. E aí, toda vez que eu aponto a câmera pra Marina, fica só... O que a gente tá procurando agora é coisa pra comer. Porque a gente vai comer pipoca do cinema, mas a gente vai comer antes também. Então a gente vai comer antes a pipoca do cinema. E se bobear, a gente ainda pede um milkshakezinho, sabe? E aí, só que tá pra fazer aqui. Que saco, toda hora é isso. Só que tá muito frio aqui dentro do cinema. Do... Como é que chama esse ambiente aqui? Do shopping. Tá muito frio aqui dentro. A Marina esperta trouxe a bolsa dela, mas como não é uma boa amiga, ela não me avisou. Então eu não trouxe. E eu tô pensando na possibilidade de comprar um moletom só pra assistir o filme. A fora tá fazendo 45 graus e aqui dentro tá fazendo mais ou menos... Menos 3. Menos 3. Menos 3. E aí a gente vai andar e a gente vai escolher... Rápido, não é isso? Nossa, troco de nada. E aí eu vou mostrar pra vocês que a gente vai comer, né? Porque eu gosto... Eu amo sushi, então pode ser que eu peça sushi. É um meme vivo. É uma lenda. Uma lenda viva. Nós chegamos aqui agora pra fazer o pedido. DreamDron. Ai meu Deus, não quero. Não quero identificar. Como que é, gente? Agora eu quero colocar com... Ai, ai, ai. Matei aqui, ó. Calma. Gente, é muita tecnologia aqui no Brasil. Vai? É como que faz. Pronto, foi. Foi, amor. Foi. Foi. Senada fica a cola. Agora eu vou pedir o meuzinho. O que eu adoro... Fala, amor. O de franguinho. Sim, então eu vou pegar o... TIPEN CRISP. Gente, já fiz errado aqui. Vai, posso. Ai. Quase cancelou tudo. Gente, não dá pra pedir. Tem que ir. Acho que foi diagonalzinha. De quer querzinha assim? Calma. Gente, eu tô meio medo. Ai. Viu? Quase no chão. Tô meio. Irra. Pronto, agora vamos esperar chegar, né? Como a gente falou aqui no começo da câmera inteira. Te dou dois reais. Dois reais não, vamos falar. Dez. Pra você derrubar todas essas coroas aqui. Mas dez reais. Mil. Milzinho. 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 Gente, não é nada demais. É... Gente, é só chegar... Ai, ai. Ai, quase caiu do almoço. Tomei cheirinho. Achei que fui eu. Gente, é só chegar aqui, ó. A pontinha dessa aqui, ó. E tirar ela. É só isso. Você nunca ganhou mil reais. O shopping tá cheio, mas o que importa é mil reais. Igual um idiota carregando esse peso com uma mão só. Enquanto a boneca tá com os dois refris. Mas eu não largo a câmera pra gravar, né? Engraçado, né? Dá pra gravar assim, gente? Gente, eu acho que não, mas... Olha como tá quente. Ai, ó. Não, né? Pô, já vai tentar, né? Acabamos de chegar no cinema. A gente pegou a nossa cortesia. E a gente ainda teve que passar pra pegar um meu chiquezinho. O que eu fiquei sabendo é que... A gente não pode entrar, acho que, com o celular. Então. Porque a gente vai assistir um filme que não saiu no cinema ainda. Por causa do job que a gente vai fazer. Só que... Não pode entrar com o celular. Porque senão a gente vai vazar o filme. Tá, vai trabalhar muito difícil, gente. É, é isso. Mas aí agora a gente vai... A gente já pegou... Ai, minha filha, tem o nome do filme aqui, ó. É nota. E agora a gente vai aproveitar pra ir no banheiro, que a gente chegou 10 minutos antes. E é isso, amores, do job. Vamos pro sign, né? Gente, eu acabei de passar ali pela portaria. E isso aqui que eles deram... Não é o ingresso. Isso aqui é um... É o quê? Um porta-cartão de crédito, que você tira essa cola que é amarela. E você cola atrás, sei lá, da capinha do seu celular, do seu celular mesmo. E eu entrei e falei assim, toma aqui, moço. É ele, não é isso, não. Isso aqui é brinde. Gente. Eu já entrei daquele jeito. E aí, agora faltam, sei lá, uns 10 minutos pro filme ainda. A gente vai aproveitar pra fazer um belo de um bom xixi. Quanto tempo que é esse filme? Que se passar de uma hora, eu não consigo assistir. Minha cabeça gira. Não consigo ver nada. Gente, a mulher do Velas Furiosos. Qual? Vai ficar aqui, ó. Gente, só... Só gente grande, hein? É, garota. Em breve nos cinemas. Ó, realmente não... Oh! Imagina só quem responde. Gente, não tem ninguém. Por que que marcou lugar sendo que não vai ter ninguém? Não tem ninguém no cinema. Olha que ninguém tá ali. Should I get or should I go? Não tem ninguém. O cinema é todo nosso hoje. Ai, ai. Dia difícil, né? Dia muito... Deixa eu olhar pra baixo. Daqui a pouco eu caio aqui, que abo o dente. Hum. Agora é começar o filme. E se... Aí eles esquecerem que só tem a gente aqui e não rodar o filme? Tá bem fechado, né? Ah, bem tranquilo. Tô super tranquilo, depois que você falou. Tô super tranquilo. Como que passa aqui, gente? Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, tem chance nenhuma. Agora devolveram o celular pra gente em nome de Jesus. Como que sai daqui, gente? Gente, é difícil. Para acessar o shopping, siga a sinalização. Ai, que que é isso? Eu não posso ver. O que que você achou do filme, Marina? Muito bom, mas gente, morre. Assim, a gente descobriu agora. A gente não sabe se as informações são verídicas. Mas que é um live action... Da Caverna do Dragão. Da Caverna do Dragão. Amigo, é... É! Por que todos são? Amigo, é que negócio? Ah, meu Deus! A sua loja é aqui. Mas que que é o... Ah, não. Fumado. Puto! Amiga, a gente tá indo dar muito errado. Meu Deus, gente. A gente saiu por uma saída... Gente, será que é o live action do... Meu Deus! A gente assistiu duas horas e meia de filme. Descobri que é o live action da Caverna do Dragão. E a gente não sabia. Eu tô em choque. Meu Deus! Oh, que frio! Vamos no banheiro agora? Tem que passar um banheiro e ir embora. É, aqui mesmo. Tchau, amigo. Beijo. Tchauzinho. Tchau, boa noite. Boa noite. Vai, vai. Mas é isso. Acabei de chegar em casa. Eu tô subindo pela escada. Só pra gravar pra vocês. Então vocês valorizem muito esse vlog. Curtam aqui. Me sigam no Instagram. Se você não me segue no Instagram, porque eu posto tudo em tempo real. Que é arroba vestigs. Meu TikTok também. Todas as minhas redes sociais é arroba vestigs. Tô subindo de escada. Porque dá tempo de eu falar tudo que eu preciso falar. Meu Deus, o que que é isso? Gente, acende. Não, Jesus. Ah, pronto. Acabei de assistir um filme que tinha um monte de coisa. Demônio, um monte de confusão. Agora... Mas enfim. Subi pela escada porque dá tempo de falar. Porque se fosse pelo elevador ia ser muito rápido. Mas é isso. Um beijo pra você que assistiu aqui. E comigo. Eu vou falar mais nada. Comenta muito aí que eu vou fazer vlog cada vez mais. Gente, é isso. Um beijo da Anitta. Um beijo da Anitta.